O que aconteceu com a imagem? Alô, Siqueiro, o que tá acontecendo com a imagem? Puta que pariu, hein? O que aconteceu agora? Caiu uma conexão aqui. Mas você não falou que sabia mexer nisso aí? Dá uma olhada aqui no monitor, vê se tá saindo alguma coisa ou não. Você cala a boca aí, ninguém tá falando pra você não. Cala a boca! É o terror que está se instaurando na nossa sociedade. Esse pobre coitado do vizinho da imagem que estava com a bomba pendurada no peito. Puta que pariu, hein? Faz seu trabalho, tá? Só isso. Você também faz o seu e o cara ali não cala a boca faz tempo, entendeu? É verdade. Você tá folgado, hein? Eu sou o líder aqui! Será que eu preciso matar um bebê aqui pra ser temido? É isso que você quer? Não vou nadar aí na TV, vê se tá passando alguma coisa ou não. A santa vai descendo pra deixar pra dar comida pra alguém? Vai, Siqueira! Não vai, gente! Não desce! Trocaram de notícia! Trocaram de notícia, caralho! Eu tô querendo mais esse cara agora. Tá proxo aqui, né? Não dá um jeito dessa merda aqui! Quero ver você gritar agora! Tá proxo! Tá proxo aqui! Filha da puta! Era a vizinha reclamando do barulho! Caralho, o que aconteceu? O que é que eu pariu? O cara engoliu a bolinha! Como engoliu a bolinha? Tá louco? Impossível! Caralho! Engoliu a bolinha! Porra, meu! Eu falei pra você não usar essa bolinha ridícula? Usar só pano, cara! Calma! Eu vou desencasgar ele! Um! Dois! Três! Ai, ai, viu, Siqueira? Não sei como é que a gente vai fazer, não, viu? Puta que o pariu, cara! O que é que a gente vai fazer agora, porra? Tira o fio azul! Tem fio azul, cara! Tira o fio... Sei lá, o fio vermelho, porra! Sei lá! O fio vermelho é... Tudo preto, é tudo preto, cara! Do três a gente joga, tudo três! Um! Dois! Um! Um! Ah! Calma!